Olá, bom dia! Estamos no mês de setembro de 2020, o meu nome é Ana e eu, o Luiz e a Nina estamos morando e viajando num autocaravano. Assim sendo, o meu quintal é o meu mundo. Se o quintal é o meu mundo, eu resolvi comprar algumas, duas pecinhas, para cuidar do quintal aonde eu for parar. Esse aqui e esse aqui. E para abrir esse aqui, eu vou precisar da ajuda do abençoado. Uma tesoura ou uma faca. Ele vai abrir para mim. Olha a mão, olha a mão. Ele já me ajudou e abriu a... Ó, este material. Deixar tudo limpinho em volta E colocar no saco Outro instrumento é esse mini ansinho Tira os copos, o papel que a gente vai achando nas gramas em volta da autocaravana E assim, quando a gente sai, os lixinhos e os matinhos que estão em volta do nosso quintal, já fica tudo limpinho É uma distração e estamos cuidando também do nosso meio ambiente Dá um likezinho e se inscreva no canal. Nosso quintal é o nosso mundo E no futuro, quem sabe, não planta uma mudinha de ar de cada quintal Cada quadrinho que tu limpar É uma contribuição A Nina também vai ajudar a cuidar É Nina, diga... Isso, vou cuidar Dê o seu like E se inscreva no canal Ó, 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 bravese Cozinhar Depois ele vai ao jardim Depois eu lavar a roupa Pra quem que casou? Tá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau